Olha, em Paranaíba, o feriado da Independência é comemorado com a corrida ciclística. Quem traz os detalhes é o repórter Alex Santos. A 28ª Prova Ciclística da Independência em Paranaíba acontece nesta quarta-feira. Esse evento é um dos mais tradicionais e também antigos aqui da região. Tradicionalmente, a prova acontece todos os anos na Avenida Major Francisco Faustino Dias, a conhecida Avenida do Carnaíba. Mas em função da pandemia da Covid-19, foi adiado por dois anos seguidos. Esse evento é organizado pelo Rotary Club de Paranaíba e conta com a parceria da Prefeitura de Paranaíba por meio da Secretaria Municipal de Esportes. O evento conta com a participação de competidores de Mato Grosso do Sul e também estados vizinhos distribuídos em categorias feminina e masculina. As premiações somam mais de R$ 11 mil. E olha só, outra novidade é a corrida de pedestres, além também do tradicional torneio de truco. O local da prova foi todo preparado com sinalização, instalação de banheiros químicos, além também de voluntários responsáveis pela organização do evento. A expectativa dos organizadores, claro, é que seja uma competição bastante técnica, principalmente entre os competidores de elite, além também de ser um dos melhores eventos do ano. E aí E aí E aí